Olá, boa noite. Polícia não descarta a queima de arquivo na morte de um empresário em Guarulhos. Revolução francesa repercute na cozinha. Brasil em festa. Nossa repórter traz informações ao vivo de Foz do Iguaçu. Brasil é finalista na Copa América. Vamos ao vivo para Foz do Iguaçu, onde a seleção está hospedada com a repórter Fabiola Vicençone. Boa noite, Fabiola. Muita gente aí esperando os jogadores. Boa noite, irmão. Alguns torcedores já estão aqui no hotel esperando a seleção brasileira. Mas a festa deve acontecer mesmo nas ruas de Foz do Iguaçu. E naturalmente os jogadores não vão participar dessa festa, né? Mas amanhã, como é que fica a programação do time aí em Foz do Iguaçu? Amanhã os jogadores descansam o dia todo. Na sexta-feira a seleção faz o último treino aqui em Foz do Iguaçu. No sábado eles viajam de manhã para Assunção no Paraguai. E no domingo, a grande final. Brasil e Uruguai decidem a Copa América. É com você, irmão. Boa noite a você. Obrigado, Fabiola. Revolução gastronômica. Os franceses comemoram a queda da Bastilha inventando moda na cozinha. São 210 anos de história e quase dois séculos de receitas fantásticas. Quem não tem pão come brioches. A mesma frase que deu início à Revolução deixou uma outra herança tirânica para os filhos da pátria. A do estômago. Com a Revolução, a culinária francesa também mudou radicalmente. Marcando o verdadeiro início da cultura gastronômica da França. Uma das melhores do mundo. Naquela época, os cozinheiros, os chefes eram só na nobreza. Não tinha padaria, não tinha açougueiro, não tinha nada. Com a Revolução, esses homens saíram e montaram um restaurante, as famosas auberges. Entendeu? Quer dizer que deu o lance da gastronomia francesa. Com a reviravolta, a mesa dos franceses ficou mais charmosa. Os cardápios entraram para a história e os pratos ganharam sofisticação e criatividade. O cardápio da Revolução sugeriu um ravioli de perdiz, sugeriu o faizão, o pochini com risoto de açafrão. Vale a pena experimentar? Ah, vale a pena experimentar sempre. 14 de julho, na França, também teve parada militar e muita festa pelas ruas de Paris. Franceses comemoram a queda da Bastilha. Soldados marroquinos destilaram na Avenida Champs-Élysées, em homenagem aos 20 mil que morreram pela França na Primeira Guerra. Grã-Bretanha permite que os argentinos possam visitar as Ilhas Malvinas e construir um memorial aos soldados mortos durante a Guerra de 82. Religiosos saem às ruas do Irã em defesa do Ayatollah Ali Khamenei. O regime ultra conservador ameaça de morte todos os estudantes que foram presos durante o protesto. Albaneis deportado sequestra ônibus e mantém sete reféns. O sequestrador quer atravessar a fronteira com a Albânia e pede 780 mil dólares de resgate. Camarada Feliciano, líder do grupo guerrilheiro Cendero Luminoso, é capturado no Peru. Carne inglesa volta a ser vendida em agosto na Europa. O embargo durou três anos por causa do mal da vaca louca. A FIP já anunciou que vai mudar a forma de pesquisar preços. Na prática, o brasileiro não consegue sentir a deflação. A inflação para este ano, segundo os institutos de pesquisa, vai ficar em torno de 7%. Está errada, né? Pelo tanto de aumento que já teve, eu acho que não é só 7%. O que o trabalhador tem dificuldade em entender é como uma previsão de apenas 7% de inflação para este ano, se a gasolina subiu 48%, a energia elétrica cerca de 12%, os pulsos do telefone subiram quase 20% e o gás de cozinha 30%. O motorista de ônibus, Alcir Teixeira, sabe bem como tantos aumentos pesam no bolso. Em maio, ele pagou 55 reais e 71 centavos de energia elétrica. Este mês, 60 reais e 14 centavos. A conta do telefone passou de 66 reais e 73 centavos em março para quase 100 reais em junho. Se você somar no final, trabalhando só para comer mesmo. Para ele, a inflação é bem diferente do índice apontado pelos institutos de pesquisa. Acho que está gerando em torno de uns 16, 15, 16% mais ou menos ao mês. Produção industrial cai 8,6% em São Paulo de janeiro a maio. Mas a agricultura terá uma safra record. 82 milhões de toneladas de grãos. Mesmo assim, o ministro da Agricultura, Francisco Turra, deixa o cargo amanhã. É a reforma ministerial. O presidente da FHC anuncia amanhã quem fica e quem sai do governo. Além de Turra, deve sair Renan Calheiros. Na justiça, Celso Laffer, do desenvolvimento, deve passar o cargo para o senador Fernando Bezerra. Fala-se até que a Ford foi moeda de barganha com a ACM para garantir a troca de ministros do PFL. Conselho de Defesa Econômica, Cádiz, suspende a fusão da Brâmida Antártica por 120 dias. Há previsão de 15 mil demissões com fechamentos de fábricas. Se a fusão causar dano à concorrência ou prejuízo ao consumidor, ela não passa. Como também não passará se diminuir nível de emprego. Em Bauru, sem terras existem ao despejo e queimam casas na fazenda Val de Palmas. Eles são acusados de abater 80 bois no local. Em São Paulo, motoristas de ônibus voltam a cruzar os braços por causa de salários atrasados. E um quarteirão inteiro no centro da cidade sofre mais uma pane telefônica. O peso da lei. No Rio, a Embratel recebe multa diária de um milhão de reais por não divulgar o valor das tarifas. E a Anatel determina desconto nas contas de DDD e DBI que deverão ser fixadas nas contas telefônicas. O outro lado da moeda, agora em São Paulo, 165 mil advogados, estagiários e procuradores de justiça conseguem eliminar para não pagar a CPNF. Maurício Nascimento, irmão do deputado Zé Índio, indiciado no esquema de propina em São Paulo. E em Guarulhos é encontrado o corpo de um empresário no meio de um matagal. O empresário Henrique Luiz Varezio, um dos proprietários da Universidade de Guarulhos e de um shopping center, estava desaparecido há uma semana. O corpo dele foi encontrado com vários tiros neste matagal em Mairiporã, Grande São Paulo. A polícia foi avisada por um morador da região que passava pelo local. Depois de cinco horas de perícia, o corpo foi levado para o IML. Para a delegada Elizabeth Sato, que comanda as investigações, o principal suspeito pela morte do empresário Henrique Varezio é o assaltante Marco Antônio Dalla Fina, que foi encontrado ao lado do carro do empresário no mesmo dia em que ele desapareceu. Apenas com o laudo do Instituto Médico Legal nas mãos, a delegada vai decidir os rumos das investigações. Se houver a informação dos médicos e legistas de que a vítima foi executada ou foi morta no dia em que houve a abordagem, a investigação será direcionada para um outro lado. Então, aí já se caracteriza o homicídio ou queima de arquivo. A última odisseia do cineasta Stanley Kubrick é lançada nos Estados Unidos. Nicole Kidman e Tom Cruise fazem uma orgia sexual em 90 minutos. Os cinéfilos não aguentavam mais esperar. A última obra de Stanley Kubrick, morto recentemente, demorou três anos para ficar pronta. O thriller erótico promete novo sucesso de bilheteria, já que traz o casal vinte de Hollywood, Tom Cruise e Nicole Kidman, em cenas para lá de provocantes. O filme, baseado no romance de 1926, trata do ciúme e da obsessão sexual com um toque especial de Kubrick. Festa do Brasil e show das tiquititas. Assuntos que vamos conferir no próximo bloco. Até já. A Embratel vem a público para comunicar a todos que suas tarifas de telefonia para chamadas de qualquer cidade do Brasil, para qualquer outra cidade do Brasil ou do mundo, estão disponíveis gratuitamente, 24 horas por dia, através do número 0800-900-021. Ligue grátis e informe-se. VIA EMPRATEL Ligue agora 902-669 Ligue agora 902-669 Malta, o sabor da cerveja. Aê, pião, tira o pé do chão e vem ver que lindeza é minha terra. Florianópolis, Vale do Itajaí, Joinville, Balneário, Camboriú, Blumenau, Octoberfest. E se você quer ficar contente, venha conhecer minha terra, minha gente. Segura, pião. Você precisa conhecer melhor este grande país. O Brasil é finalista da Copa América. O time de Luxemburgo venceu o México por 2 a 0. O primeiro gol foi de amoroso, depois de uma cabeçada de Rivaldo. Jogando mais para o time Rivaldo, pegou um rebote de Ronaldinho e ampliou o placar no finzinho do primeiro tempo. E foi só. O Brasil agora vai enfrentar o Uruguai no domingo. O sucesso da TV vai agora para os palcos. Tiquititas. As Tiquititas estreiam quinta-feira um novo show em São Paulo. O novo show das Chiquititas está cheio de magia. Tem oito novos musicais, cenário e também um figurino caprichado, digno de uma superprodução. O espetáculo tenta transmitir através dos musicais, que dentro de cada um tem um anjo. São 80 minutos que com certeza vão ser inesquecíveis. O show está maravilhoso, é claro, né? Porque é um mega show. A gente veio da Argentina. A Argentina, agregamos no show do ano passado, músicas novas que apareceram na fase essa, que começou em janeiro e que termina agora e começa uma nova fase dia 19. Então agregaram músicas novas, clipes novos, cenário novo. Tudo novo. Tudo novo. Então isso é maravilhoso. E a gente está esperando a energia do público, que é o mais importante para a gente. O show começa com as crianças no orfanato e vem a bruxa dizer que é proibido sonhar, é proibido amar, tudo é proibido. E aí chega a fata, chega a fata dizendo que não, muito pelo contrário. Quando a gente realmente quer uma coisa, a gente consegue. A Agência Nacional de Petróleo quer modificar o Proálcool. Assunto para Ney Gonçalves Dias. Na história recente do Proálcool, a crise tem acompanhado a instituição uma espécie de sombra sinistra. Doutor Caio, qual é o tamanho da crise do setor hoje? Talvez seja a crise mais séria efetivamente que o programa do álcool passou. De fato é uma crise de excedentes, de baixos preços. Enfim, uma crise que necessita de uma correção urgente de confiabilidade e credibilidade de todos os agentes. O Proálcool deve ser reativo em que condições? Eu entendo que o programa do álcool será reativado efetivamente, rapidamente, teremos boas notícias ao meu ver. E o carro álcool é o carro-chefe dessa reativação. Acredito que as condições serão as condições de mercado. E o carro deverá ter algumas vantagens do ponto de vista fiscal para a viabilização. O consumidor deve ficar tranquilo, que o álcool sempre terá um preço menor que a gasolina. E, por outro lado, o carro terá a sua valorização. Agora, com relação ao açúcar. Nós temos lido e sido informados de que há perda de mercados para a Ásia e para a Rússia. Como é que fica essa situação? Realmente, nós temos um mercado muito importante no Oriente Médio e também na Ásia. O problema maior que nós sofremos, e tanto nós como os outros países, são os baixos preços motivados pelo protecionismo dos países desenvolvidos. É esse protecionismo, acabamos de sair de uma reunião agora com o Mercosul, que é uma certa hipocrisia comandada pela França, que é uma proteção tremenda que faz, obviamente, com que países competitivos como o Brasil estejam oprimidos pela impossibilidade de vender açúcar para esse país. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.